O que mudou a geopolítica do mundo com a pandemia? Olha, a pandemia colocou nós dentro do mundo digital. E se o mundo digital é um problema... Acelerou, né? É. Se o mundo digital é uma terra desgovernada, de acesso, controle... E sem limites. Isso. E ocupação. Então, você está dando munição para esses projetos. Você está facilitando esses projetos. E você está criando rupturas na sociedade. A ruptura existe aqui no Brasil. Polarização, famílias brigando, amigos brigando. E onde que é o pior lugar que acontece isso? Na rede, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, no Twitter. É no mundo digital. É enfraquecendo... Enfraquecendo as ideias, é desunião, é divisão, é ira, é raiva. Você não consegue concordar por nada. Não existe mais verdade. Não, vacina não é vacina. Mentira. Não é máscara. Não é pandemia. Uma coisa que parece teoria da conspiração é real, então, mesmo. Existe. Agora... Existem grandes corporações ou países interessados em enfraquecer as nações através dessa polarização. Isso está sendo feito. Isso é parte de uma estratégia ativa que deixa muito difícil você vender uma... Você não consegue ter um argumento limpo e claro para dizer, deixar o Putin fazer isso é uma ameaça total. Por quê? Já veio o Trump e falou que não. E pronto, ele falou que não. O que aconteceu? Um monte de gente. Metade do país comprou essa narrativa dele e... Não, então não vai acontecer, então não vai fazer. E aí é... É assustador porque... A democracia tem esse problema, que é um problema de todo mundo ter opinião, mas todo mundo ter opinião desinformada, aí era uma das grandes críticas, o Platão fazia a democracia. Exatamente. Que muita democracia vira tirania. É, você simplesmente deixar todo mundo ter só uma opinião sem ter base naquela opinião, aquele que for mais popular vai conduzir e quem falou que o mais popular é o melhor. Essa é uma das críticas à democracia. O quanto que a democracia consegue entregar resultado preservando a vontade de todos. Será que a vontade de todos é a mais inteligente? Não podemos comprometer a vontade de todos. Tá bom. Mas a gente tem que ter algum filtro, algum mecanismo, algum meio para que a vontade de todos seja minimamente informada. Porque se ela for desinformada, a vontade de todos pode ser... Catastrófica. É, pode ser desejos catastróficos. Catastrofica. 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 Catastrofica.